A vez do Código Regimental, damos por aberto o trabalho da Comissão de Assuntos Municipais. Cumprimento a senhora deputada e os senhores deputados, cumprimento também aos catarinenses que nos assistem pelos canais de comunicação da LESC. Também quero cumprimentar o vereador Lucas Souza de Joinville, que está presente. Cumprimento, informo aos parlamentares que a Comissão recebeu o FII Circular nº 66, 2021, da FECAM, que apresenta o Colegiado Estadual de Proteção e Defesa Civil e manifesta apoio ao PL 157, 2021, que institui o programa Defesa Civil nas Escolas. Determino a assessoria que encaminhe cópia de forma digital a ofício aos parlamentares. Conforme pauta informada, passamos a análise das matérias. Com a palavra, a deputada Marlene. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos demais colegas. Deputado Silvio, Sareta, cumprimentar o Lucas de Joinville. E passa a relatar o projeto de lei que institui a região metropolitana de Joinville e estabelece outras previdências, que é o PLC nº 001.8, de 2021. Ele pretende, em resumo, instituir a região metropolitana de Joinville, que será constituída pelos municípios de Araquari e Joinville, sendo que os municípios de Balneário, Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapuá, São Francisco do Sul e seus eventuais desmembramentos, incorporações e fusões, integrariam a sua área de expansão. Vou colocar um pouquinho da justificativa aqui, apresentada pela deputada Paulinha, que é a autora. A região metropolitana caracteriza-se pela conurbação, ou seja, quando as áreas dos municípios crescem de tal forma que se aviziam e fazem divisa, sendo que Joinville é uma metrópole que se interliga com os diversos municípios que estão em seu entorno, abrangendo um grande polo industrial. Com a implementação da RMJ, poderá se resolver de forma interligada as principais deficiências regionais, como o abastecimento de água e energia, coleta de resíduos sólidos, mobilidade urbana, saneamento básico e transporte público. Portanto, se faz necessária a efetivação do presente projeto de lei complementar a fim de solucionar esses problemas tão presentes na região. O PLC em análise foi lido aqui na casa no dia 11 de fevereiro desse ano, encaminhado à CCJ, onde o deputado Coronel Mussolini foi seu relator, com parecer favorável. Em 18 de maio, a parlamentar deputada Paulinha apresentou uma emenda substitutiva global à sua própria proposta, por meio da qual foi alterado o número de regiões metropolitanas a serem criadas e o de municípios afetados, agora, para instituir por meio do PLC as seguintes regiões metropolitanas. Então, além de Joinville, que já foi falado, ela ampliou os municípios, não, essa continua a mesma, ela incluiu também região metropolitana do Planalto Norte, a ser constituída pelos municípios de Canoinhas e Três Barras, prevendo que a sua área de expansão será integrada pelos municípios de Bela Vista do Todo, Irineópolis, Itaiópolis, Major de Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Mafra. E a terceira região metropolitana de Jaraguá do Sul, a ser constituída pelos municípios de Jaraguá do Sul e Guaramirim, prevendo que a sua área de expansão será integrada pelos municípios de Barra Velha, Corupá, Massaranduba, São João do Itaperiú e Xereder. A essas regiões metropolitanas poderão ser integradas os municípios que vierem a ser criados em decorrência de desmembramento, incorporação ou fusão dos municípios listados. A proposta estabelece os objetivos da criação dessa região metropolitana ou regiões metropolitanas, define o que considera função pública de interesse comum e dispõe que os limites regionais poderão ser objeto de ajustes condicionados às dinâmicas das regiões e autoriza os respectivos municípios a criarem consórcios intermunicipais, bem como determina a criação das estruturas de governança e superintendência das referidas regiões por meio da edição de nova lei complementar. No dia 8 de junho, a proposta foi aprovada na CCJ, nos termos da emenda substitutiva global, ou seja, incluindo mais duas regiões metropolitanas, e aí seguiu para a Comissão de Finanças, onde foi aprovada por unanimidade também, e agora aqui fui designada a relatora. E o meu voto, de acordo com o regimento dessa Casa e que o NUS compete nessa comissão, é que a proposta em apreciação é pertinente e não apresenta, em princípio, contrariedade ao interesse público, estando apta ao regular tramite nesse Parlamento. E superada a análise, então, quanto à juridicidade, e como ela foi aprovada na CCJ por unanimidade, também na Comissão de Finanças por unanimidade, eu aqui, no âmbito dessa Comissão de Assuntos Municipais, também voto pela aprovação do projeto de lei complementar 001.8-2021, nos termos da emenda substitutiva global de autoria da própria autora, conforme precedentemente liberado também pela CCJ e pela Comissão de Finanças. Esse é o meu voto, senhor presidente. Muito bem. Antes da continuidade, quero cumprimentar também, além do deputado Sareta, da virtual, o deputado Rodinei Floriano também. Seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Em discussão, o parecer da relatora, a deputada Marlene, que é pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva global. Seu presidente. Deputado Silvio, com a palavra. Obrigado, deputado Romil Titão, presidente dessa comissão, deputada Marlene, deputado Sareta, Floriano, demais colegas deputados e deputadas. Saudar também o nosso vereador Lucas de Joinville, que tem se empenhado já de longa data nesse projeto. Obviamente que a região de Joinville, além da grande Florianópolis, é uma das poucas regiões que contempla a conurbação. Esse é o primeiro passo. E as demais regiões são por expansão. Quer dizer, está de acordo com a lei. Mesmo que não haja conurbação, por expansão é contemplado na própria lei, no Estatuto das Regiões Metropolitanas. Mas, principalmente, a região de Joinville e os municípios ao redor contemplam tanto a conurbação quanto a própria população. Então, nós sabemos que uma região metropolitana tem uma série de benefícios, principalmente quando é conurbada, por conta de transporte coletivo, coleta de lixo, enfim, saneamento de um modo geral, entre outras atividades que são contempladas por recursos mais facilitados, muitas vezes até recursos a fundo perdido, principalmente do governo federal. Nós já temos um histórico de Santa Catarina que, em uma ocasião, aprovamos regiões metropolitanas por toda Santa Catarina e depois acabou não acontecendo, até porque foi contestado na própria justiça. Mas quero crer que esse projeto contempla o que diz a legislação federal, está muito bem definido. Obviamente que nós vamos dar o nosso voto pela aprovação, mas, antes de dar o voto, a minha sugestão, já conversamos isso informalmente, é que na comissão de transportes, onde vai ser a comissão final, que seja realizada a audiência pública por conta do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 13.089.2015, que é a lei do Estatuto das Regiões Metropolitanas, que é uma exigência de se realizar a audiência pública. Uma vez realizada a audiência pública, nós não corremos o risco de aprovar a lei por todas as comissões e depois ela ser contestada, inclusive na própria justiça, ou quando falta recurso, ser contestada até pelos próprios governos, porque não precisa colocar mais recursos. Então, realizando isso, na comissão de transporte, que é importante, eu não sei quem é o presidente, mas, ditado João, podemos informar mesmo que informalmente, para ele realizar essa audiência pública, ou até fazer alguma anotação. e, diante disso, senhor presidente, o meu voto também é pela aprovação, acompanho a relatora. Ok, continuo a discussão. Nenhum mais deseja usar da palavra, coloco em votação. Se estiver de acordo com a relatora, permaneça como estão, aprovado. Temos um extra pauta, o deputado Ger, que não pôde estar presente, está passando para o deputado Silvio, que é o PL 496.4, se houver concordância, senhores deputada e deputados, nós colocamos. Ok? Deputado Silvio, com a palavra. Com a permissão de vossa excelência, então faço o relatório e voto do projeto de lei 496.4 em 2019, que dispõe sobre as associações de municípios no estado de Santa Catarina, prevista no artigo 114, parágrafo 30 da Constituição Estadual, que é de autoria da eminente deputada Paulinha, e o relator é o eminente deputado Jerry Comper, com quem compartilho, nesse momento, fazer o relatório com muita satisfação e honra ao mesmo tempo. Vou procurar ler um pouco sobre o tema, porque, como eu não tenho profundo conhecimento da matéria, vou fazer a leitura. Então, traça de um projeto de lei acima identificado em autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre as associações de municípios no estado de Santa Catarina, previstas no artigo 114, parágrafo 30 da Constituição Estadual, com o intuito de estabelecer uma espécie de marco regulatório quanto à organização dos municípios em associações. Em sua justificativa, nas páginas 6 e 7 dos autos eletrônicos, argumenta a autora textualmente que o federalismo brasileiro deixa os municípios em desvantagem representativa. A pulverização dessas unidades federativas são uma expressiva quantidade de 5.570. Dificulta, ou seja, a quantidade de municípios. Dificulta a defesa dos interesses comuns dessas entes que abrigam o cotidiano dos cidadãos brasileiros. Em busca de reverter esse quadro de vulnerabilidade política no concerto federativo, vários municípios já vêm organizando associações que protejam seus interesses comuns e já conseguiram respaldos em algumas legislações locais. Um exemplo disso é o parágrafo 3º do artigo 114 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que assim dispõe. Os municípios poderão fazer associações, consórcios e entidades intermunicipais para a realização de ações, obras e serviços de interesses comuns. A matéria foi lida no expediente no dia 10 de 12 de 2019. Em síntese, a Casa Civil informou, ou seja, foi feita uma diligência, informou que a coordenadoria da Central de Atendimento dos Municípios manifestou-se favorável à proposição legal. A PGE, por sua vez, embora tenha havido alguma dissonância entre os procuradores daquele órgão jurídico, afirma em decisão do procurador-geral não haver vícios de inconstitucionalidade na proposta de lei. Em resposta à FECAM, ou seja, o diligenciamento que foi feito à FECAM, opinou pela admissibilidade integral do projeto de lei ante sua pertinência, legalidade e constitucionalidade do voto da análise da matéria no âmbito desta comissão, assuntos municipais, de acordo com as disposições contidas no artigo 91 e no artigo 114, item terceiro, ambos do regimento interno, constato que a proposta em apreciação é pertinente neste Parlamento e não representa contrariedade ao interesse público, merecendo, pois, prosperar para a votação, ou seja, melhor, para a deliberação, ante o exposto com fulcro, digo, nos regimentos, nos regimentais, artigos 91, 144, inciso terceiro, 209, inciso terceiro também, considerando superado seu trâmite de apreciação nas comissões permanentes que esta precederam. E não havendo óbvice, voto pela aprovação da matéria, esse é o voto do eminente deputado Gery Comper, senhor presidente. Tenho voto do eminente relator pela aprovação da matéria do PL 496. Eu abro a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado. Indago se algum outro parlamentar tem alguma matéria ou deseja fazer uso da palavra. Ninguém mais? Agradeço a presença de todos e, antes de encerrar, agradecendo a presença e a compreensão de todo, desejo saúde a todos. Declaro encerrada a presente reunião.